Jornal da Manhã. 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 O que é isso? 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 Goiânia, Goiânia, by Luiz the Best, AJ Kutz, original, original, original. Eu gosto de machucar, deixa arder minha perereca, Henrique me catuca, dando burro na costela. Aqui na cidade alta vou te ensinar nova dança, pega na minha balança, bota na boca e mama, bota na boca e mama, bota na boca e mama, bota na boca e mama. Bota na boca e mama, 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 bota na boca e mama. Sava, Pikachu e mais, Fabicar, Goiânia. Encosta nas meninas que tá dançando de custa. Sava, Pikachu e mais. Fabicar, Goiânia, Goiânia, by Luiz the Best, AJ Kutz, original, original. Só pro bagulho aquecer, cara. Pra começar essa brincadeira, você tem que ir preparada, mão no joelhinho, vai, senta com a ponta de trava, mão no joelhinho. Agora o bagulho é sério, hein? Mão no joelhinho, vai, senta com a ponta de trava, mão no joelhinho, vai, senta com a ponta de trava, mão no joelhinho. Senta, 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 vai, que tá maneiro. Senta, 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 senta Pode fazer piquinho, vai, sente movimenta Saba, pica, chup, mais Vap, Vap, cara, Goiânia A união já tá formada Só pra o bagulho aquecer, caralho Ha, ha, ha A união já tá formada Sava, Pikachu e mais Fabicar, Goiânia Vai, Luiz the Best AJ, Goods Original Original Tempo de soca Tempo de soca Soca, soca Soca, soca Tempo de soca Soca, soca Toma, toma, toma Toma nessa bucitinha Toma, toma, toma Nessa bucitinha Aquecimento pra safadona Vai no chão, pirã Inimigos do fim Nunca é de leve Norpeb se entorpece E depois fode na pele Norpeb se entorpece E depois fode na pele Nordperb se entorpece E depois fode na pele E depois fode na pele Postura de indicamento Narmonitora 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 Postura de indicamento Narmonitora 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 Sava Pikachu e mais Fábica Goiânia Aí, não fica oprimido quando nós chegarão, pô, pô, entendeu? Fica a tranquilidade, cada um tem teu talento, entendeu? Deus deu pra cada um, Deus deu pra cada um, tá ligado? Então fica na tua, que eu fico na minha, tá ligado? Não fica oprimido quando nós chegarão, hein? Ó! Sava Pikachu e mais Fábica Goiânia By Luiz The Best AJ Kutz Original By Luiz The Best Sava Pikachu e mais Fábica Goiânia Fábica Goiânia Fábica Goiânia Fábica Goiânia Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sinto o volume, curta a ocasião Alto som sensacional, essa é a emoção Na rua, rua, o som do alto Balada vibrando, meus amigos vão Sinto a energia, a adrenalina A batida envolvente, o som automotivo Sinto bem, sinto a energia O som automotivo nos leva além Nos leva além Sinto o volume, curta a ocasião Alto som sensacional Essa é a emoção Emoção O som automotivo nos leva além